Porque ainda não prestou, não ficou bom. Não prestou, essa é a verdade, não prestou. Família, tô de cara, mano, tô de cara. Olha o trampo que os moleques fez, ô. Tá mais ou menos esse aqui, ó, isso que eu eço. Mas vai ser todo recortado, a solda. Agora a NASA vem. Rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Tomara que o vento não esteja atrapalhando. Galera, é o segundo dia aí da modificação, né? Da modificação, da modificação. Porque se eu vou te ver, eu mantei. Deu errado, depois mexeu de novo, deu errado. Depois de novo, deu errado, né? Agora, espero que seja a parte final, porque senão eu tenho que jogar o eixo fora da estrada, né? Mas vai deixando o like pro vídeo, acompanha até o final. Família, vamos lá pra ver como que tá ficando, né? Parece que ele já tá finalizando. Tô indo agora trampar bem de manhãzinha. Vou dar uma passada lá agora antes, pra ver como é que é o montamento da bagaça. E depois, mais tarde, eu acredito que eu já passe lá e já pegue tudo pronto pra montar na estrada e ver o que falta. Depois a gente vai ter que fazer o suporte do amortecedor e coisa do tipo. Mas só de montar o eixo no local de volta, ligar os freios, fazer a sangria de tudo lá e deixar tudo funcionando, nossa, já vai dar uma adiantada boa. Tem fio lá que eu vou ter que trocar e eu vou ter que fazer tudo. Essa parte aí, trazer. Depois a gente pula pra frente. Então, vamos que vamos. O show não pode parar. Vejo a hora de ver se a estrada pular. O show não está chegando. Vamos ver o que tem pra hoje. Família, tô de cara, mano. Tô de cara. Olha o trampo que os moleques fez, ô. Mano, esquece, tio. Deixa eu explicar pra vocês aqui. Ó, posição da bolsa, certinho no lugar dela. Isso aqui vai ser cheio de solda. Olha o reforço, mano. Ele dobrou a chapa aqui, colocou aqui, ó. Olha esse outro lado. Olha o trampo dos meninos, velho. Mano, top, hein. Detalhe, não mexe com suspensão, não. O negócio deles é outro, ó. É que tá fortalecendo nós mesmo. Aí, aqui vai ser o segredo da bagaça, hein. Muito top. Aí, enche aqui, enche aqui. Isso aí. Você vai corrigir até essa solda que não tem aqui, tá vendo? É, aqui não tem, né? Tá faltando solda. Não tem, vai acabar corrigindo. Tá muito top. Depois eu quero que você dê uma olhada aqui, ó. Como é que tá. Dá uma analisada. Se tiver que dar mais um reforço, já faz. É, eu queria que você medir o grau pra me ponciar na posição certa pra eu somar. Exato. Eu tô dependendo de você pra eu fazer a solda. Verdade. Aí vai encher de solda, velho. Nossa, vai ficar bom demais, mano. Tô nem acreditando. Rapaz, que céu. Que da hora, mano. É, vai dar pra enroscar a bolsa se precisar. Aí o suporte do amortecedor aqui, a gente vai ter que modificar ele. De jeito que você botar um reforço, tem outro também. Por que assim, de lado, um pouco o grau, pra ele pegar e fazer só esse movimento? Esse jumele, jumele trabalhar isso aí. Aí, família, mostrando mais de pertinho. Suporte da bolsa feio, tá? Essa ponta de eixo eu já tinha feito. O Renan já tinha feito pra nós. É que é a única coisa que eu modifiquei pra eu tirar a bolsa daqui e passar pra lá. Como se fosse acompanhado nos vídeos anteriores aí. Vamos ver como é que vai ficar depois? Dois mil anos depois. Gente, vou mostrar pra vocês como ficar ficando. Os horários do almoço. E no fim do dia, ó, eu saio do trampo e venho aqui pra filmar pra vocês, ó. Dá uma olhada. Como que vai funcionar. Aqui, ó. Aqui tá bem apertado, né? Aqui vai girar. E vai fazer esse movimento. Gente, vai deixar... Vai impedir que o eixo faça esse movimento de lateral, entendeu? É mais ou menos aqui, ó. O esqueleto. Mas vai ser todo recortado. A solda. Vamos olhar. Olha aí, mano. Que força. A base da bolsa. Entendeu? Aí tá fazendo agora a parte de cima. Onde vai prender ela no chassi do carro. Vamos que vamos nas adaptações. Marcha nas adaptações. Vamos ver como é que fica. Tamo junto. No Instagram também tô mostrando em tempo real pra vocês, hein? Acompanha lá. Aí, gente. Ó. Virou a peça. Infelizmente, o horário hoje... Acabou. Amanhã, eu acho que finaliza. Mano, olha isso, cara. Reforçou bem, hein? Ó. Muito... Top. Olha esse aqui. Muito top, mano. Aqui tá de ponta cabeça, viu? Vocês vão entender. Aí, ó. Nossa. Origens, hein? Agora que enche aqui, né? É. Tem que encher aqui. Vai ter que fazer um braço até aqui. Pra essa parte aqui ficar mais forte. Tá até quente o negócio. Mas vai acompanhando os vídeos aí que eu tô falando e explicando parte por parte. Porque todo mundo que tem estrada e carro com fecho de mola tem dificuldade pra fazer esse trampo e rebaixar. Gente, vai dar certo? Ainda não sei. A gente tá fazendo aqui pra tentar fazer que dê certo, tá? Já é a segunda vez que eu tô modificando. Porque ainda não prestou. Não ficou bom. Não prestou. Essa é a verdade. Não prestou. E agora estamos tentando mudar de novo. Uma coisa que não existe pra você ir lá e comprar. Não existe essas paradas aqui. Isso aqui você tem que bolar e fazer. Agora a NASA vem. E aí, né, pessoal? Só pra finalizar o vídeo aqui. Mano, foi mais um dia, né? Agora, pra vocês terem ideia, que eu tô editando esse vídeo pra vocês aqui, a hora que é 11 horas da noite. É, rapaziada. Tô colocando as paradas aqui em ordem. Gente, ficou pronto. Só que tava fechado lá. Faltam mais pequenos detalhinhos que eles vão fazer amanhã pra mim. Amanhã, provavelmente, eu já pego o eixo. Já começo a montar esse final de semana. Que o próximo vídeo, o carro já vai estar montando boa parte. A parte que já vai dar pro carro pular, tudo funcionar. O restante eu vou fazer uns pontinhos, porque eu preciso soldar ainda aquela barra, que é da parte de trás da bucha. Mano, quando eu tiver no carro, vocês vão entender tudo que eu tô fazendo. Beleza? Aqui, ó, o carrinho. Tá vendo aqui o carrinho? Gente, o problema é o eixo traseiro. Com o peso, eu tenho que fazer aqueles reforços e um cano aqui, para que ele não faça esse movimento, mano. Você tem que fazer esse movimento aqui, ó, do eixo, tá? Não do carro. Ixi, eu perco o carro. Perco o carro, na estrada, em qualquer canto, e é muito perigoso. Então, por isso que a gente tem que fazer com maior cautela, fazer bastante teste. Vai dar certo? Espero que sim. Se der certo, vocês vão estar cientes de tudo, porque muita gente passa por essa dificuldade para fazer a suspensão traseira, quando é fecho de morra, quando você não quer utilizar o fecho de morra. É muito complicado para estar fazendo. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aí, mostrando passo a passo de tudo que eu tô errando, tudo que eu tô acertando, tudo que eu tô fazendo, para você aí de casa também conseguir fazer o certo e não fazer o que eu tô fazendo errado. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeozinho aí, como o meu prometido. Tô filmando tudo para vocês mesmo. Às vezes eu esqueço alguns takes, mas eu corro e filmo. No meu almoço eu tô indo lá. De manhã eu passo no barracão dos caras da Metalúrgica que tá fazendo trampo pra mim. Na hora do almoço e à tarde eu vou agradecendo já. Os caras estão me fortalecendo muito no projeto. Sem palavra, mano. É nóis, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Deixa o like no vídeo se não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sininho com a notificação. Às vezes eu até esqueço de pedir para vocês. Mas, por favor, aqui nos comentários fica à vontade também. Tudo nosso e nada deles. Fui, um forte abraço. Até a próxima.